No caso do Supremo, como que é o desafio de mediação de conflitos do âmbito do Congresso, mas também ao mesmo tempo sem invadir a esfera de atribuições do Legislativo? Como que se dá isso? Esta é uma pergunta muito importante, porque isso aflige as cortes constitucionais no mundo inteiro. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, nos países europeus, cada vez mais o Parlamento tem encontrado dificuldade de resolver temas que são muito quentes na sociedade, que são muito disputados na sociedade. Questões como, por exemplo, que divide a sociedade de uma maneira muito igual. Questões a respeito de aborto, metade da sociedade é a favor da descriminalização, a outra metade não. Casamento homossexual, questões relativas à organização política do país, como, por exemplo, a questão do financiamento por empresas. São questões que acabam indo ao Supremo Tribunal Federal porque o Parlamento não consegue resolver. E isso ocorre no Brasil e ocorre também nos outros países através das cortes constitucionais. Então, o que nós assistimos nos últimos tempos é que as demandas às cortes constitucionais têm aumentado. têm aumentado na mesma medida em que o Parlamento não consegue responder à rapidez da sociedade atual. E por curioso que isso possa parecer, acaba sendo o poder judiciário, que é um poder muitas vezes mais lento e mais devagar, porque ele não decide sobre o futuro, ele tem que decidir sobre o passado, acaba sendo provocado a resolução destes grandes problemas que no Congresso Nacional fica sem resposta. E aí surge a pergunta, o judiciário está invadindo a competência do poder legislativo? Mas sempre tem aquela outra resposta, é que o judiciário não tem o poder de ação, ele é provocado. Se ele é provocado e aquilo está dentro do que diz a Constituição, nós temos que dar uma resposta de acordo com a Constituição. Se aquilo não está de acordo com a Constituição, nós temos que declarar aquilo ilegítimo, inconstitucional e ilegal.